Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Hoje eu vou falar sobre esses polêmicos suportes magnéticos, pessoal. Isso aqui nada mais é uma base de apoio pra você tá guardando aí, ó. Vocês podem ver o ímã mesmo, pra deixar ele embaixo da mesa, né? Pra você, por exemplo... Ah, todas as armas aqui que eu vou apresentar, eu peguei um de cada tipo, todas elas estão frias, viu? Justamente pra você deixar aqui debaixo da mesa e na hora que precisar, pra quem não gosta de deixar munição na câmera, faz o golpe, né? Como não tá fixo na mesa, eu tive um pouco de dificuldade. Mas aí você consegue sacar ela ali da sua mesa. Tem de várias formas, né? Você pode deixar ela deitada ou em pé. Mas por que que isso aqui divide tantas opiniões e por que que tem tanta gente usando isso errado? Eu conversei até com o fabricante e ele passou, olha, esse aqui não é indicado de certas formas. E tem certos tipos de armas que tem dificuldade de usar esses ímãs. E eu já vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês as situações que valem a pena e situações que não valem a pena de jeito nenhum. Eu já peço a todos que deixem o joinha, compartilhem com os amigos, que acho que muita gente vai querer entender sobre isso aqui, que é uma ferramenta muito boa, né? Pra quem, principalmente quem trabalha em escritório, ou que tem ali o seu comércio, né? E trabalha muito sentado. A gente sabe o quanto isso aqui na cintura acaba incomodando, né? Com o passar do tempo. Vai ficando a cintura, vai te marcando, marcando. E nem sempre você precisa ficar com isso aqui na cintura. Você vai trabalhar na mesa, pode muito bem parafusar isso aqui embaixo, né? E deixar ela pronto o uso, ou em pé, ou deitado, né? O grande problema é que nem todo tipo de arma fica bom com isso aqui. Vou dar um exemplo aqui no revólver. Tá frio, viu, pessoal? O revólver, ele é muito arredondado dos lados, e ele não consegue pegar muito bem o ímã. Então, ele não firma muito bem alguns modelos de revólver. Os que são um pouco mais retos aqui, você vai conseguir firmar. E a parte de cima, aqui, você consegue firmar muito bem. Então, tem gente que usa isso aqui errado. Deixa lá, por exemplo, aqui, onde não tem uma área muito boa, deixa lá e o pior que vê, o trem cai. Esses aqui são específicos para pistola, até porque eles têm essa basezinha aqui. É mais específico para pessoas que não querem deixar alguma munição na câmara, seja por vários motivos, porque ela realmente não gosta, ou porque tem mais pessoas, né, naquele ambiente ali, que não é tão interessante deixar a munição na câmara. E um porém dessas bases é que, geralmente, faces mais arredondadas, elas têm um pouco mais dificuldade de estar firmando. No caso das Beretas PT-92, se você encontrar a forma correta, você vai conseguir manter ela muito, muito firme mesmo. Pode chacoalhar isso aqui com força e não vai cair. Inclusive, manobrar aqui, pessoal. Você consegue manobrar e já puxar para baixo com uma velocidade muito rápida. A 1911 é uma das que mais tem dificuldade em relação a esse tipo de imã. Elas são muito redondas ali, pessoal, e até muito pesadas. Elas não conseguem ter uma área muito forte aqui de imã. A 1911, se você for ver, ela até firma, viu, pessoal? Ela até firma. Alguns modelos, se forem um pouquinho mais achatados aqui, vão ficar até melhores. O grande problema é, se você colocar esse aqui mais ou menos, ele vai cair. Tem que deixar ele bem lá no final, pegar o máximo possível ali para estar firmando. Quanto mais reto for o ferrolho, melhor vai grudar aqui. Olha o som que até que faz. Então, Glocks, todas as Striker Fire, geralmente elas são muito quadradas aqui na parte do ferrolho. Vai ficar muito bem. Mas uma arma tão pesada igual essa, eu já indicaria um com imã bem mais forte, né? Igual esse, colocando de uma forma muito correta, né? Que é, pegando o mais próximo possível ali do cano, aí ele realmente vai ficar firme. E quando que esses suportes não são indicados? Pessoal, eu já vi muita gente mencionando isso aqui de forma erradíssima. Até o fabricante não recomenda usar em carros, em veículos. Você, por exemplo, parafusa isso aqui na parte ali, abaixo do volante ali do seu carro, e deixa ela lá preparada, né? Deixa ela no jeito lá embaixo do volante. Não é recomendado de forma alguma. Por quê? Porque se frear, vai acabar caindo? Não, não é nem isso. O que é recomendado em veículo é que essa arma sempre esteja no seu corpo. Esse tipo de base, ela é interessante para quem já vai ficar com ela em seu local de trabalho, na sua mesa, ou quem vai deixar uma arma ali no cenário, encostada em algum ponto específico, aí elas são recomendadas. Mas em veículo não é. O ideal é você estar com essa arma sempre na sua cintura. Vamos supor que você seja um advogado, que fica ali, tenha muitas horas sentado ali na sua mesa, e isso aqui na cintura incomoda muito. O cara simplesmente tira da cintura, coloca no lugar que ele consegue ter rápido acesso. Na hora que for sair, tiver tendo porte federal, ele tira da base, coloca na cintura e segue a vida. Agora, para veículos, o recomendado é que você esteja com essa arma no coldre, na sua cintura. Ah, pessoal, e aqui, lembrando que é a minha opinião, você tem todo o direito de discordar de tudo que eu disser aqui. Deixa seu comentário abaixo sobre esse tipo de suporte. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho muito útil se você utilizar correto. Uma coisa importante é que esses menorzinhos, geralmente eles são mais focados para carregadores ou armas bem leves, né? E tem, lógico, tem inversões maiores com ímãs mais potentes, dessa base retinha para você deixar a arma na vertical, só que você tem que conferir se vai dar certo o peso da sua arma e se a estrutura dela vai ser interessante. Lógico, dá para se usar dois também, né? Mas sempre faça o teste antes de se acostumar a deixar esse equipamento seu nesses suportes. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar o joinha e compartilhar com os amigos, que acho que muita gente está usando isso aqui errado e muita gente também não conhece esse tipo de suporte magnético. Muito obrigado, até a próxima!